Achei um de diurético aqui. Qual o problema do diurético? Não entendi a relação com potássio e sódio. Estou pensando em tomar por um mês para eliminar retenção. Pelo amor de Deus, se você não entendeu a relação de potássio... Nem precisa continuar, querido. Se você não entendeu a relação de potássio e sódio diurético e você quer usar ele por um mês, para! Agora! Eu acho loucura você ficar usando diurético. Entenda uma coisa. O seu corpo funciona com uma certa quantidade de água e eletrólitos. Beleza? E aí vem uma questão. A partir do momento que você começa a jogar fora essa quantidade de água, começa a jogar fora essa quantidade de eletrólitos, o seu corpo vai tomar medidas contra-regulatórias para poder tentar compensar essa intervenção farmacológica que você fez. Hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético, por exemplo, sistema renina, angiotensina, aldosterona, desregulação dos vasopressores. Ou seja, você acaba por correr o risco de se tornar hipertenso por rebote do uso de diurético. Segundo ponto. Esse rebote pode ser tão agressivo que a quantidade de água que se acumula gera uma coluna tão grande que você não consegue movimentá-la no seu corpo. Ou seja, essa água para dentro dos vasos. Certo? Isso gera sobrecarga hepática. Beleza? Que pode trazer uma encefalopatia. Isso pode trazer hipertensão portal também. Isso gera sobrecarga cardíaca. Você pode infartar. Além disso, o distúrbio de eletrólitos, coração ele funciona, a contração cardíaca e a contração muscular de forma geral funciona basicamente com potássio, cálcio e sódio. Se você desregula esses íons, você pode alterar o processo de contração muscular. E o coração é um músculo. Ou seja, essa arritmia que você gera pode trazer um quadro mais grave no futuro. Eu detesto diurético. Eu não desidrato um atleta meu com diurético. Eu detesto diurético. Kaminsky. Muito boa essa rabajinha. Eu lembrei de um evento agora. Isso é 2016, por aí. Não vai ser 2014 que eu quase morri na sauna, não? Não, mas lembra aquela vez que você me mandou uma mensagem para baixar peso e a gente pensou em fazer sauna no carro? Eu fiz sauna car. Sauna car. Ligou o ar-condicionado no super quente. Isso. Botou uma blusa e fiquei lá dentro do carro. Isso também causa um puta de um rebote. Gente, você mexer com o deslocamento de água dentro dos compartimentos é uma estratégia apenas para quem compete. Se for um atleta que não precisa ter uma estética e só precisa bater peso, lutador, por exemplo, ele pode simplesmente desidratar de toda forma que você puder imaginar e depois fazer uma infusão, uma bolsa de soro e está tudo certo. Rebote, foda-se. Tudo bem? Para ele não importa isso. Agora, o fisiculturista tem que chegar às vezes numa condição tão hard, tão extrema, que ele precisa desidratar forte, mas ao mesmo tempo ele não pode perder volume muscular, ele não pode perder a densidade. E o diurético, de uma forma ou de outra, ele vai acabar tirando água desses compartimentos quando você já está desidratado. Agora, se você não fez nenhuma manobra para desidratar, por exemplo, um campeonato, você não fez hiperhidratação, você não fez porra nenhuma, você só quer chegar um dia antes do campeonato, tomar um diurético para tirar o excesso de água, o rebote disso vai ser mínimo. Mas só que aí que está. Vai depender da estratégia sua, do seu treinador, do demônio que seja. Não, e assim, em termos de rebote, quando a pessoa fala ah, não sei o que dá rebote, não sei o que dá rebote, não sei o que dá rebote, eu costumo dizer assim, o que dá rebote é diurético. Porque o diurético, sim, você dá uma informação para o corpo e o corpo responde ao contrário. E o corpo responde. Inibidor de apetite não dá rebote. O fármaco, o uso dele, sim. Mas é porque você come mais. Entendeu? Então assim, a culpa não é do fármaco, a culpa é sua. Você usou o fármaco para comer menos. Não é que quando você tira ele, a fome vem dobrada. Você tira ele, vem a tua ansiedade que você sempre teve. Exato. Volta a fome. Volta a fome. Se você se controlar, você não tem rebote. Sim. Se você conseguir seguir a dieta, você não vai engordar. Mas você sabe qual é o problema? O cara que chega ao ponto de tomar um inibidor de apetite, ele não sabe se controlar. Exato. Por isso que ele volta a engordar de novo. Porque ele teve que precisar do remédio para se controlar. Perfeito. Então ele vai ter que entender que ele vai ter que morrer tomando remédio. Porque ele depende do medicamento. Sim. E aí que tá. Só que com o diurético... Não é bem assim. Não é bem assim. O fármaco induza um rebote. O uso do fármaco, por si só, esse tem rebote. Tem. Diurético tem rebote e não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E quanto mais forte o diurético, e quanto mais tempo... E maior a dose. Maior a dose, maior o rebote. Então um mês de diurético, vai ter um puta rebote. Já vi atleta tomando por dois dias seguidos lasiques injetável. É pesado, cara. Lasiques é pesado. Cara, eu acho que o pior caso de diurético que eu vi foi em 2015. Eu fui ajudar um cara num campeonato da Naba, quando ainda era lá na Unip, da Vergueiro. Lembra? Lembra? E ele não sabia por que ele estava retido, não sabia o que fazer, estava com câimbra o caralho. Eu perguntei para ele numa boa, né? Porque eu sempre ajudo o pessoal no backstage, o Gabriel sabe disso. mesmo que não seja meu atleta. E ele falou, pô, cara, eu falei, mas como é que você desidratou? Ele falou, ah, eu estou meio uma cartela de furosemida por dia. Mentira, cara. Dez comprimidos, 40 miligramas. Ele é forte, hein? Vai estar de pé ali conversando com você ainda? Vai saber o que é forte, velho. Vai saber se ele não estava em pé ali por causa dos potenai que ele estava mandando também. Vai saber. Verdade. E aí entra de novo aquilo que a gente falou, essas estratégias malucas. Enfim. O fisiculturismo é bonito. E sabe qual é o mais incrível disso? Só que o pessoal caga. Não, vamos assim. E o mais incrível disso, o shape estava ruim, não estava? Horrível. Shape ruim. Porque o cara faz esse monte de loucura. Ó, a grande maioria dos atletas que fazem as loucuras não são os melhores, são os piores. Sim. É o cara que fica de oitavo para trás. Sim. Exatamente. Esse é o cara que, pô, ele monta os gomos do abdômen. Sim, exato. Esses caras. Ele monta os gomos do abdômen, ele treina com potenai, ele faz uma semana de diurético, ele zera sal. É, zera carbo. E ele é o oitavo colocado. E ele tem certeza que os outros estão fazendo coisa pior. Exato. E ele só não ganhou porque ele não tomou o GH que o cara tomou. Isso, exatamente. Que era o grande diferencial. Se eu tivesse tomado o GH, eu tinha ganhado do cara. Esses caras estão no GH. É, exato. Estão no T3, estão no sei o quê. Quero não sei o quê. Se fuder, viu? Eu não sei o quê. 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 Obrigado.